Você aguenta uma corrida? Novidade de 1997. Pista de corrida da Corrida Doce. Escolha seu corredor. Vamos prepará-lo na confeitaria de carros. Modo de tela de banana split. Deixem eles comer os bolos, mas cuidado com o quebra-queixo, as bombas de cereja, caça-doces e as colisões de açúcar. Pista de corrida da Corrida Doce. Jogue este novo game somente no fliperama Leadwalk na Rota 83. Oferecemos quatro fichas de graça no seu aniversário. Precisa comprovar se é seu aniversário.